Grenade out! Acho que ela, pra MW e Factory New, não deve mudar muito. Então vamos tentar, só que a gente tá com 151 dólares só. Então vai ser um pouco complicado. Mas vamos lá, quem quiser participar do sorteio de uma baioneta, use meu cupom aqui, ó, código promocional CSR, dá bônus pra vocês no depósito aí. Manda um print dessa parte lá no meu direct do Insta. E aqui também, ó, do histórico de depósitos. Cada 1 dólar, uma entrada, tá? Arroba Cesar Soares Underline. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu já adianto aqui que vai ser muito difícil. Se não der, a gente faz alguma trade em algum site e continua. Mas vamos arriscar aqui, vamos ver se sai essa M4A1. Vamos lá! Ó, não está tendo evento, acabou o evento. Então, mais um ponto aí contra eu, porque eu não tenho a ajuda dos bônus. Mas vamos lá! Tem umas caixas que eu abri com a Bruna ontem, no vídeo dela, que estava meio roubada. Vou falar pra vocês qual que é e eu vou tentar. Uma delas era essa daqui, ó. Essa aqui é uma que custa mais ou menos um valor, assim, equilibrado pelos itens que vêm, só que pode vir faca. Outro item bom também são esses itens limitados aqui. Vamos começar por eles. R$6,50. Tranquilinho. Pode vir faca também. Vamos começar abrindo três desse daqui. R$19,50. Galera, não posso ir tão mal... Deixa eu abaixar aqui. Não posso ir tão mal na abertura de caixas... Porque eu já vou ter pouca margem pra dar upgrade. E lucramos, né? 6, 12, 18, não foi que eu abri? Lucramos. Vamos deixar de canto aqui. Voltou. Serpent é easy win pra você. Mano, nas últimas eu não tô conseguindo win na Serpent. Vamos seguir aqui pra Oceanic. 8 doll. Um pouquinho mais cara. Vamos de 3zinho também. 24 doll. E pode vir faca, galera. Vem comigo. Vem, faquinha, pra ajudar nós. Hum... Oi... Ixi, essa aí doeu, viu? Tudo bem, né? Tudo está perdido. Vamos pra mais cara daqui. 9. Ray. Eu já vou mandar ali 5. Não, vou fazer o seguinte, então. Tem a galera do chat aí querendo a Serpent. E eu vou na Serpent, tá? Não tô muito confiante na Serpent, mas... É a voz do chat aí pedindo. Asimove! Eu nem lembro quanto que eu gastei pra comemorar. 9, né? 9, 18, 27, 36. 10 doll de lucro. Tá bom. Cada lucro... Não importa. Lucro é lucro. 10zinho. Recuperou o que a gente perdeu na última. E vamos de Serpent? O pessoal pediu a Serpent. Eu já tirei Medusa. Já tirei Faca nessa caixa. É uma caixa roubada. Só que se eu perder, eu vou perder bastante. E aí, lascou. E se eu perder, lascou. Lascou. Por quê? Porque eu vou ter uma margem muito baixa. Vou ter que arriscar um pouco mais no upgrade. Mas vamos lá. Bora. Vamos embora, galera. Calma. Já tive lucro de 100 doll com essa casinha aqui. Itens. 55. Fudeu. Posso dizer que fudeu. Porque eu tô com 2,59. Eu preciso usar ele pra ter itens lá pro upgrade. E digo mais, tá? 2,40. Vamos usar essa desgraça aqui. Digo mais. Se eu não conseguir... Ah, esse lixo. Eu já vou mandar ali 1,5, pessoal. Porque se não vier 1,5, a gente já não sofre mais, para por aqui e já era. Porque a gente precisa de uma M4 de 230 doll. Então, qual que é o esquema? Nossa, fudeu, galera. Fudeu muito. Fudeu pra caramba. Não vai ter como fazer. Nem que eu faça o upgrade agora. Se não vier, a gente vai pra trade mesmo. Um abraço pro gaiteiro. Veio. Meu Deus, ó. Passou nada. Nem Wi-Fi. Beleza. Tamo vivo. 200 e... Quanto que era? Fala que é 215, que eu vou ficar tão feliz. Ai, temos um som. É 213, galera. Não, 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 não. Nem dá. Nem dá. Nem dá pra pegar. Porque tá muito próximo. Nossa, galera. E daria, hein? O que que eu faço? Tipo, como tá mais de 80%, eu não consigo fazer essa troca. A merda... Pega de 265... 68%. A merda é o seguinte. Dá, hein? Mas eu acho que aqui é garantia. Tem skinchanger? Não dá. Como eu vou dar skinchanger de 201 pra 213? Não tem como. Só se eu der o skinchanger pra um item mais barato. Eu não vou arriscar na 265. Se eu der skinchanger pra um... Ah, não dá. Skinchanger não dá, porque quando você dá o skinchanger, automaticamente eles já mandam a trade pra você. Então, não funciona. Eu não sei se vale mais a pena eu vender, abrir outros itens e tentar a sorte. É uma merda. É uma merda. Porque a gente tava muito bem aqui. Já conseguiria... A gente vai se ferrar porque a gente foi muito bom. Essa é a verdade. Ó, lucramos aqui pra caramba. 50 dólar. A gente vai acabar se ferrando. Não, não vamos. Não vamos, tá? Não vamos se ferrar porque a gente vai dar bom. Vai dar sorte aqui, ó. Perdemo uma. Regra de 3. Perde a primeira, perde a segunda. Na terceira você sai com uma faca. Para! Para, desgraça! Meu Deus, galera! 71. Tá bom. Nossa senhora, mano! Tá, deixa aqui de cantinho. Vamos voltar pra essa de 6,50 que ela tava legal. 70 por... Não, vou jogar 80%, mano. Você vai ver que vai dar certo. Calma. Deixa o like no vídeo, galera. Participa do sorteio da Ebaneta de 2 mil reais. 1.csr. 6, 2, 8, 4. 30. Perdi. 2, 3... Meu Deus do céu, velho. Quase vem a desgraça. Tá, M4. É, eu quero perder um pouco mesmo, porque se eu... Se eu ganho, o site não me deixa pegar uma... Nossa senhora, né? Eu vou Revolution. Vou a 6 do aulinho. E... Deixa eu ver. Esses últimos aqui eu vou matar nessa... Ray aqui. 9, 18, 27. Tá. 9, 18, 27. M4, AWB lixo. Beleza, o valor. É o que eu precisava. E pra finalizar, vamos abrir essa de 6,50 novamente. E deixar uns centavinhos aí. Meu Deus do céu, galera. Quantos minutos de vídeo já? Temos... Como que eu vou saber? Tô em live. Ai, cara. Mais dois. Ok. Vamos lá buscar a Hot Rod. Precisamos de... Exatamente. 213. 74% de chance. Sabe o que eu vou fazer? Antes disso? A gente tem que ser esperto. Ser malandro. Eu vou jogar com 80%. Porque o meu objetivo não é... Ó, sell. Sell. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Sell esses baratinhos. Pra quê? Pra gente pegar um item e conseguir dar o upgrade junto. 9, 18. 9, 18. Porque eu preciso de um pouquinho mais. Aumentar o saldo. Então a gente pode vender mais um de 3. E abrir uma caixa de 10. E torcer pra vir um item melhor. Ó, vamos vender essa daqui. Caraca, mano. Tô fazendo várias manobras aqui. Várias manobras. E abrir um de 10. Não tem um de 10? 10,37. Tá bom. 10,37. 10,37. Só falta virar faca. Não, a WPF Verdun. Beleza. Ai, não, mano. Só tô me ferrando mais. Pelo amor de Deus, cara. Que difícil. E abrir essa de 9. Não, é possível. Que agora... Não vamos ser abençoada. Calma, galera. Se tiver 77% já dá bom. Ai, fala que é uma ca boa. Uma WP boa. Uma WP boa, por favor. Meu Deus. Ah, não. Vamos assim mesmo. Não dá. Senão... Ó, já acabamos de se fuder um pouquinho mais, ó. De 175 a gente foi pra 170. Tomamos. A perfeição é inimiga do certo. É tipo isso. Você quer fazer um negócio tão perfeito, você toma na bodega. Vamos logo. Acabar com esse sofrimento. Que se não der, a gente dá um jeito. E deu. Confia. Mano... Pra falar que não é mentira. Pra falar que não é mentira pra vocês. 213 doll conseguimos. Ó, pra falar que não é mentira, lucramos. Vocês vão ver. Da onde que eu saí com esse saldo. Vocês vão ver os vídeos aqui. Da onde eu saí. Eu saí de 60 doll pra 213. Vou mostrar pra vocês. Perdi nada. Ganhei. É o delay. Famoso delay aí. Vem comigo. M4, ó. Já vou dar... Já vou mudar aquela sacadinha. Pra gente jogar agora. Na próxima. Lobby com subs na GC. Vem. Ó. Pra vocês verem. Ó. Tá trabalhando, trabalhando. Cadê o vídeo? Vídeo que vai sair pro canal aí, hein. Aqui. Pronto. Ó. FKZ, meu editor lindo. 61. Fomos upando, 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 upando. Quanto que acabou um vídeo que vai sair no canal dela, hein. Paramos com 102. Beleza. O vídeo das frutas. De 102, já começamos o outro, né. E toma. Foi o último. Que a gente parou com 150. Ó. Pegar uma luvinha de 150. Parei. E aí, vocês viram. Começamos hoje com 150. Com o objetivo aqui de pegar ele. E veio. Tá na mão. Beleza? Deixa o like. Participei do sorteio aí. É... Só depositar com o cupom CSR e mandar lá no direto. Um grande abraço. Tchau. O item está temporariamente indisponível para ser... Ai, velho. Não mereço isso. Não está disponível. A gente passa por todos os obstáculos. E mesmo assim, lá no final, quando você vai pra glória, tem alguém pra te derrubar. Mas a vida é assim. Mas a gente... Pode-se, ó. Pode-se. E bota no vídeo isso aí, FKZ. E bota no vídeo. Tá? Era pra terminar? Era. Mas não terminou. Bota no vídeo isso daí. Toma, Lady Factor New. 265 doll. É o plot twist final, moleque. Fala que tem, por favor, mano. Fala que tem disponível. Nossa, galera. Fomos de 62 doll no vídeo da Bruna. Ó. Tô doido. Tô doido. E the offer has been sent. The offer has been sent. O que significa isso? Que daqui a pouco tá no meu inventário. E vamos de lobby com subs aí. Agora sim, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Tchau. Nossa, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá na mão. Tá na mão, viu? Pode botar isso aí, FKZ. Falei que tinha terminado o vídeo, mas não terminou, não. E eu fui buscar, hein? Busquei lá, lá no dono, lá no Conrad. Qual é isso? Conrad? É o dono do Kidrop. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to... I'ma put a ride on ya. I'ma put a ride on ya. Obrigado.